E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como ativar o Google Assistente aqui no seu Redmi Note 11, tá? É bem simples. Pra fazer isso, basta você desligar o recurso que ativa com o comando de voz esse Google Assistente. Basta você ver aqui no aplicativo do Google, no caso, clica aqui no ícone do seu e-mail, do seu perfil no caso, clica aqui em configurações e procura Google Assistente. Aqui em Google Assistente você procura essa primeira opção e pronto, aqui você pode ver que está ativado, né? E desativando, clica aqui em ok, desativando, o celular não vai mais ouvir, nem vai ativar o Google Assistente quando eu falar ok Google. Viram? Não foi ativado o recurso do Google Assistente. Então é basicamente assim que você desativa pra que o celular não fique sendo inicializado o Google Assistente quando você fala ok Google ou hey Google, enfim, as palavras gatilho aí pra ativar esse recurso, tudo bem? Eu espero ter sido útil, deixa aquele like pra fortalecer nosso canal e até a próxima.